Olha aí, eu tô aqui bem melhor, olha, um pouquinho melhor, um pouquinho melhorzinho, melhor, não sei, só que eu estou bem melhor, eu acho que eu vou gravar vídeos hoje Tá vídeo, eu vou gravar vídeo hoje, inclusive já tô gravando, né, eu avisei aqui, o vídeo avisando e gravando Não, não é, tá aí, eu sou muito fantástico, pra dizer que eu tenho mais, quero dizer, de qualquer forma, continue o bom trabalho Por que que eu não pego, né? Eu sou muito ruim, isso É tipo o pronome, não Gente, cheguei, cheguei, cheguei Isso é muito difícil Quebrou Isso é troll, aquele botão é troll Troll Demais Tá demais Eu joguei esse jogo na minha conta antiga Tá, se escapar já era, eu falo emoção Ah, então tá fácil Deixa eu mudar aqui Deixa eu mudar Vamos lá Tá, tá Fica aí Fica aí, caixa Apertar o botão pra poder trollar, né, eu ali Você caiu nessa? O toque mais antigo do livro Esse botão faz nada Bem acesso a tocar música de palácio Vai em frente e reiniciar o teste que você espera ter Aí deixa eu ser claro Temos um botão pra mim Apertar o seu A única razão que eu quero Temos a observar é iniciar Porque é que o que me deu Foi a doida do gelido E a pelo vinho do ferido O burro do seu É Não posso esfregar o chão Porque o sujeito do teste Para o que eu estou fazendo O fio dessas pessoas Com certeza Cai nessa Com certeza Cai na carajuna Com certeza Com certeza Com certeza Esse é o Leveu uma falta Brincadeira Eu nem sei como é Eu acho Nem lembro Verdade Então eu tenho que Levar as Coixas Não, não, não Não Meu Deus Leveu Susto Cai feio Cai feio Espera Nossa Tá travando Tá Só jogar aqui E ficar pulando Nem preciso de outra caixa Checkpoint Checkpoint Olhar Gente 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 Ali está Fica aqui Tá gente Voltei Parco Usamos aqui Queria trava De shift Mas não tem Lute World's box Nossa Que chato Segunda vez Fazendo Parcour Toma Ui O louco O que é que eu fiz Cadê Se esconde Fiquei Pare Nede Tá Eu vou Com a parte Que pode Pulhar Pulhar Tá bom A gente vai ter Vídeo de Free Fire Com meus Amiguinhos Eu acho Não sei Não sei se vai ter Vídeo de Free Fire Hoje Tá bom Não sei se vai ter Vídeo de Free Fire Hoje Se tiver Ué Ué Isso aí Isso aí Gente Eu vou Parar de Ficar gravando Três Seis Vídeo por dia Nove Vídeo por dia E vou gravar Até onde eu quiser Eu fiz errado Até onde eu quiser Entendeu Eu vou gravar Os vídeos Que eu poder gravar Gravar os vídeos Que eu poder gravar Eu quero pegar Aqui a caixa Tá bom Depois eu vou Pintar de branco Aqui no Fibox Como que eu vou Jogar Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aí Seu Seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder Nenhum vídeo E fui